Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio! Aconteceu no shopping Poços de Caldas uma competição diferente. Os amantes do automobilismo puderam experimentar um simulador profissional e até competirem entre si. Este simulador é muito usado por pilotos profissionais, porque as grandes equipes entendem que fazer o teste no equipamento como este é muito mais econômico do que colocar um carro na pista. O primeiro campeonato de skate da Zona Sul foi realizado no último fim de semana em Poços. Após as obras de revitalização, o torneio quase que inaugurou o local para os praticantes. A Prefeitura de Poços de Caldas antecipou nesta semana a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Uma injeção de quase 5 milhões de reais na economia local. Esse despenho financeiro gerou em torno de 4,7 milhões e foi um esforço muito grande para a administração, já vista as dificuldades que muitos municípios vêm passando. Teve solidariedade na Unacom local. Um grupo de barbeiros se reuniu para oferecer cortes gratuitos para pacientes em tratamento e seus acompanhantes. Estreia neste domingo o programa Na Cozinha. Por isso, nossa equipe de reportagem acompanhou os preparativos das duas chefes de cozinha, responsáveis por muito conhecimento em culinária. Dia 25 de julho foi dia do motorista e nós da TV Plan prestamos aquela homenagem. Para cada um deles, profissionais ou não. Mas uma data para se repostar também a importância da segurança no trânsito. Após três registros quase simultâneos de incêndio em área verde, na região centro-sul de Poços de Caldas, o Corpo de Bombeiros reforçou os cuidados que devem ser tomados e até se mantém em alerta para esse período do ano de estiagem. Agora é a parte do inverno que a temperatura está baixa, mas como em agosto a temperatura começa a elevar, aí o risco se torna maior. Então agora que a gente fala que é um pré-incêndio, depois quando a temperatura aumenta, aí esse incêndio tende a crescer mais. A Guarda Municipal realizou uma operação no entorno do Ronaldão. Muitas carretas, ainda de maneira irregular, estacionam seus veículos no local. Reboques foram retirados, portanto, pela Guarda.